Apresentei nesse momento agora uma indicação para a nossa secretária de assistência social juntamente com o nosso gestor Claudinei Singolano para que eles possam estudar uma viabilidade nos orçamentos, dentro das possibilidades orçamentárias para que eles possam dispor de dois itens diante da cesta básica que um seria o creme dental e o outro o papel higiênico a gente sabe que para que você consiga receber uma cesta básica você tem que estar cadastrado diante do CRAS passar pela psicóloga, passar pelas pessoas responsáveis e desenvolver aí um trabalho com eles, juntamente com eles para que possa ter esse benefício da cesta básica no ano de 2021, Luiz, eu consegui colocar a lei a apresentação da lei aqui contra a pobreza menstrual e hoje fico muito feliz e honrada de saber que diante das cestas básicas onde tem mulher em situação vulnerável é colocado na cesta básica esse item então para contribuir com a higiene pessoal básica eu busco aí essa sugestão junto à secretaria responsável para que coloque também implante, tanto o papel higiênico quanto o creme dental tenho certeza que será de grande valia pois pessoas que estão em situação vulnerável tem dificuldades no momento de dispor do seu orçamento a compra desses itens e é de extrema importância que eles estejam já junto com a cesta